Boa noite, você pode estar distante mas não no meu pensamento, pois o pensamento é o único meio de transporte mais rápido para se chegar em um sonho, a esperança é claro de tornar esse sonho uma realidade, por isso eu te desejo belos sonhos e uma noite abençoada, com carinho e muitos beijos, tenha um ótimo descanso.